A taxação AliExpress no Remessa Conforme pode acontecer mesmo pagando imposto na finalização da compra. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram e tem nosso site também. É meu caro amigo importador de mu, ambas de sites chineses como eu. Venham com mais uma notícia nada boa que já tive de experiência nessa minha primeira compra através do Remessa Conforme da Shen. E que em breve pode entrar no AliExpress e funcionar da mesma forma. Primeiro só uma resposta para aqueles que viram meu vídeo de ontem falando do parcelamento de impostos no Remessa Conforme e automaticamente sem assistir o vídeo até o final já concluiu que estou apoiando o governo. Ô teu cabeça de bagre, larga a mão de ser alienado. Assiste o vídeo até o final antes de comentar asneira que não é porque falei sobre a opção de parcelamento de imposto que apoio o que está sendo feito. Se tivesse assistido o vídeo inteiro, veria que minha opinião sobre o que está acontecendo na importação sempre prevalece em qualquer vídeo aqui do canal. Não preciso ficar lambendo o saco de político B, L, U, D, A, porque nenhum deles paga minhas contas ou coloca comida na minha mesa. Outra que pelo visto nunca viu os vídeos do canal porque já tenho opinião formada e não vai ser um parcelamento de imposto que vai fazer eu mudar de ideia. E bom, agora entrando no assunto do vídeo aqui, foco principal, logo no início do Remessa Conforme, quando saiu todo o projeto de como funcionaria, falei aqui no canal de que haveria possibilidade de ser taxado quando sua compra chegasse no Brasil. Mesmo pagando o imposto direto na finalização da sua compra na Shen, AliExpress, Shopee, qualquer site que tenha o Remessa Conforme. E que inclusive estava na documentação do Remessa Conforme, que seu pacote mesmo sendo pago os impostos direto na finalização da compra, poderia ser fiscalizado ao chegar no Brasil por amostragem. É tipo o fiscal pega ali, ah, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, pra fiscalizar de novo esse pacote. E não é que isso pode acontecer mesmo? A própria Shen já deixa claro quando você vai finalizar a sua compra através do Remessa Conforme. Tem um print inclusive que tá aqui na tela do meu computador, ó, que é esse aqui, ó. Ele comprova o que eu tô dizendo, né? Aqui, ó, de acordo com a política alfandegária brasileira, seu pacote pode incorrer tarifas. Por favor, coopere e conclua o pagamento da tarifa sobre o pacote. Isso aqui ele aparece depois que você finaliza aí a tua compra através do Remessa Conforme. Inclusive, ó, eu tenho até o outro print aqui que comprova que eu paguei dentro do Remessa Conforme esse produto, ó. Tá aqui o SMS aí, ó, de R$11,04. Inclusive, esse print aqui eu trouxe nesse vídeo que eu tava falando dos cabeça de bagre aí, que ficam falando que eu tô apoiando o governo atual. Tava falando do parcelamento que a Shen te dá como opção junto com o imposto aqui embutido. Olha no vídeo do card aqui pra você entender melhor do que eu tô falando. Então, imagine, vamos supor que você comprou um celular, por exemplo, pelo Remessa Conforme. Praticamente dando um celular de brinde pro governo ainda, né? Pois é 92% de imposto, aí esse teu celular, ao invés de ir direto pra tua casa, vai pra fiscalização aduaneira de novo e tende a pagar mais 92% de imposto quando chega no Brasil. Imagine se isso acontece com você. Já tá horrível esse negócio de pagar imposto direto na compra. Aí vem mais essa notícia horrível por cima. O brasileiro não tem um dia de paz pra falar a verdade. Mas, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Não esquece do like, hein? Até mais!